Tá, 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 sai. Joguei ó, escolheu o mod K, Fredão. Sobrevido até a 6am, o que que tem que fazer? Chip. Tá, ok. Cup K que ataca, brincadeira nesse cup merda. Uhum, uhum. Pronto aqui. Sai que tá aqui. Eita aqui. Se o Fredão... Fredão Brabão, cadê você? Cadê você? Sai. Entendi. Eita, lasqueira, menino. Se ele sair daqui, eu... Coisa, tá. Vai sair não? Tá, pé. Eita, menino. Quando se tiver aqui, eu solto. Vai sair não, Fredinho? Tá, menino. Ah, eu vou sobreviver. Deixa eu cortar aqui. Bichinho, já é do da marã. Bichinho, bichinho. Tô daida. Eita. Vira uma disc... Meu Deus, o braço dele tá na parede. Agora que eu andei. Vira uma disc... Eita, notica. Vira uma discoteca quando ele entra. Fredão! O braço dele fica na parede. É isso que eu andei. Oi. Oi, Fredão. Oi, Fredão. O teu braço tá na parede. Vou ignorar isso. Uhum. Sei da manhã. 5 AM. Esse dia tá bem curto. Fredinho! Teu braço tá na parede, cara. Tô preocupado. E você transforma a sala numa discoteca com o seu braço que desaparece. Fredinho, menino! Uhum. Uhum. Eu não acredito nisso. Não, eu tenho... 6 da manhã. É pirraceiro isso daqui, né? Oi, Fredinho! Tá duro com a minha cara que nem 6 da manhã. Já 6 da manhã é o quê? 8 da manhã que nem o Tune! Ah! Fredinho? Ah, ele tá aqui. Ah, não, não. Será que eu acho que tá demais? Oi, Fredinho. Ah, ah, ah. Fredinho! Cara, esse game é fácil. Só fazer essa sequência que eu tô fazendo se você é imortal. Oi, Fredinho. Fredinho! Meu, meu, fica do meu lado. Isso não é legal. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cara, tá ficando hard. Quero ver como é os outros modos. Fredão, teu braço tá no paredão. Que demora. Será que é pra deixar 6 da manhã? Será que isso não acaba nunca? Eu pergunto o que acontece. Eu não vou usar aquele bagulho. Tá, Fredinho. Tá, Fredinho. Será que eu consigo? Eu tô só clicando. Mano, eu não vou clicar aquele bagulho. Eu não vou clicar nas câmeras. Que susto de inferno. Que susto de inferno. Caisó, eu não vou clicar lá. Estou almoçando. Isso me pega.